Vem aí o novo Pet Sonic e mais novidades na atualização de pets do PKXD. Tá preparado? Então sinta, porque lá vem spoiler bomba! Eu recebi o e-mail da Gossip Girl contando as fofocas dessa semana e vim correndo contar pra vocês. Quer ficar por dentro? Vem comigo! Vocês lembram que no meu último vídeo eu falo que está pra chegar o novo Pet Sonic do PKXD? Eu vou falar logo mais um pouco sobre esse assunto, porque antes tem algo que tá me preocupando muito. Eu estou achando que a Gossip Girl tá precisando tirar umas férias, gente, e eu já vou te explicar. Primeiro ela faz uma brincadeira dando os parabéns que a gente identificou o novo Pet Sonic naquela imagem anterior. Até aí tudo bem, mas olha o que ela fala depois. Que finalmente estão voltando no nosso universo alguns pets, como Duninda, Admin e Dreadboy. Mas Gossip, esses três pets já estão na loja do PKXD desde quando atualizou. Que que é isso, menina? Será que essa falha dela já é um spoiler de alguma atualização que está por vir? E não é só isso. Depois ela segue nesse assunto de retorno de pets e cita como exemplo o tigre d'água e o dragão verde. O tigre d'água, tudo bem, ele realmente não está à venda no PKXD. Inclusive agora ele é do tipo montaria. Mas ué, o dragão verde é esse dragão lunar aqui? Ele sempre esteve presente, inclusive no Pet Pod. Eu estou achando muito suspeita essa amnésia da Gossip. Agora ela esqueceu de citar alguns outros que aparecem naquela imagem do outro e-mail. Como esses que eu citei pra vocês no último vídeo. Eu ainda acredito que eles vão vir nessa semana. Se for fake news, eu vou lá na casa do Admin reclamar com ele. Ah, não podemos esquecer do tubarão branco que aparece na Pet Dex, mas a Gossip não falou dele. Mas sim, ela confirmou a vinda dessa fofura do Pet Sonic. Inclusive com aquele simbolozinho de mistura. Ou seja, vai ser necessário realmente ter três dele para ter o tipo montaria. Outra informação que também está confirmada é o retorno desse pacote fofíssimo de treinador. E também deixe aqui. E fique ligado que se eu souber de mais novidades, eu aviso vocês.